Fala rapaziada, eu tive problema com o meu controle, ele estava, por exemplo, eu chacoalhava, ele funcionava os botões ou eu apertava um botão, ele dava comando do outro botão e levei no técnico mesmo, falou que não tinha mais jeito que precisava comprar o novo e acabei vendo vários vídeos no YouTube até que eu achei um que achei interessante que é o que eu vou demonstrar agora. Lembrando, não me responsabilizo por nenhum problema que ocorrer estou deixando como, estou mostrando o vídeo como eu fiz no meu controle, beleza? Então vamos lá. Nós vamos precisar de uma chave, uma chave Phillips pequena, uma tesoura e fita dupla face e vamos começar a tirar os parafusos com cuidado. Após desmontar a camada, de trás, ajeitar a bateria e na placa tem um parafusinho pequeno, nós vamos tirar, só que separe esse parafuso que eu for tirar porque ele é diferente dos parafusos, para você não confundir. Aqui eu estou arrumando os botões porque esse controle era do meu primo e os botões estavam todos soltos e eu acabei arrumando isso. Está vendo? Tinha esse parafuso, separa, coloca em outro local para não misturar com os outros. Beleza, agora você vai remover com cuidado, porque os botões eles são meio chatinhos de sair, mas só ter calma e paciência que você consegue tirar com calma. Essa fitinha que eu estou mostrando é ela que é o problema, ela está solta. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar ela com cuidado. Ela tem dois furinhos e tem dois pino plástico que segura ela. Então você levanta ela com cuidado e tira essa borrachinha que eu vou retirar agora. Agora nós vamos pegar a fita dupla face, colocar nela, tirar a medida e cortar de acordo com a borracha. Agora vamos colar na borracha e vamos remover a outra parte. Beleza, agora nós vamos colocar de volta a borrachinha. Lembrando que a parte que dá a dupla face com cola fica para cima. Vocês vão ver que é meio chatinho para colocar, vai colar no meu dedo, mas com paciência a gente tem que chegar lá. Pronto, agora nós vamos pegar a fita e colocar de volta, encaixar os furinhos dela nas pecinhas plásticas, nos pininhos plásticos que tem no controle. Lembrando, com muito cuidado também. E vamos pressionando com leve, levemente a fita para aderir a dupla face. Eu estou colocando esse botão aqui, na hora de desmontar o botão caiu, então eu vou encaixar ele. É, encaixe, não é nada complicado. Agora vamos encaixar com cuidado. Estou testando os botões, porque as vezes a placa prende algum botão. Então você encaixa direitinho e vai testando os botões para ver se a placa pega algum botão. Por causa de dar um contato mais pra frente. Então encaixa direitinho, agora é só encaixar a bateria e parafusar. Agora coloca a parte de trás do controle. Também encaixa nela com cuidado. Cuidado com os botões não ficarem presos. Verifica se está tudo fechado. E agora é só parafusar. Beleza, agora é só testar todos os botões. Ver se está tudo de acordo. E pronto. Valeu galera, mais um vídeo aí. Abraço, tchau, tchau. E aí